Zé Estilizado Não tô preparado pra viver sozinho A casa está tão fria sem você Tô correndo risco de enlouquecer Mistura de medo, amor, decepção Partiu meu coração, pedi pra você Eu vou te exercer Vou sofrer demais, mas eu quero paz Vou chorar sozinho Isso vai passar Nunca mais eu vou amar, vou precisar Eu pensei que é análise Não preciso dizer, mas eu não aguento Eu não sei te ver Bom de mídia Não tô preparado pra viver sozinho A casa está tão fria sem você Tô correndo risco de enlouquecer Mistura de medo, amor, decepção Partiu meu coração, pedi pra você Eu vou te exercer Eu vou te exercer Vou sofrer demais, mas eu quero paz Vou chorar sozinho Eu sou vai passar Nunca mais eu vou amar, vou precisar De um psicanal Tô correndo risco de enlouquecer Eita menino, essa é mais uma do Vagueiro Vê os sentimentos Bora beber, bora tomar caixão Eu odeio despedidas Quando se perde o amor da vida Fada a nós e fica pior Já tô ficando a gosto do mar Do a vida amorosa Tão um fracasso Vou me acostumando só Ao descontar a raiva do meu coração É a santa e sepiga mais forte do balcão O paredão do talho O corpo tá cheio Eu aqui dou só Olhando as nossas fotos Da minha garganta E o chão do mar Eu vou beber dobrado Pra ver se eu apago E te esqueço de ver O paredão do talho O corpo tá cheio Eu aqui dou só Olhando as nossas fotos Da minha garganta E o chão do mar Eu vou beber dobrado Pra ver se eu apago E te esqueço de ver Beijo no beijo Eu odeio despedidas Quando se perde o mundo, a vida dá noz e fica pior Eu tô ficando acostumado, a vida amorosa dá um fracasso Por minha dor, sou glória do sol Vou desmontar a raiva no meu coração Ação traz a pílula mais forte do balcão O paredo no tal e o copo tá cheio e eu aqui dançando Olha nas nossas rostas, minha garganta e na chá do mar Eu vou beber dobrado pra ver se eu apago e te esqueço de vez Eu sou no beijo, meu Deus Vem, meu sentimento, essa é mais um do barco Vem, meu sentimento, essa é mais um do barco Tá usando ele pra me esquecer Uma cópia mal feita de eu e você E nega, vem cá Eu sei que ainda tu quer me amar Não leve a mão Vamos deixar no confidencial Se tu quiser sua cama eu tô querendo Se quiser aliança eu tô correndo Ou pra se dar algum papel Se não sobe Fica te infiel Vem, meu sentimento, essa é mais um do barco Vem, meu sentimento, essa é mais um do barco Se tu quer me amar Não leve a mão Vamos deixar no confidencial Se tu quiser sua cama eu tô querendo Se quiser aliança eu tô correndo Ou pra se dar algum papel Se não sobe, fica te infiel Se tu quiser sua cama eu tô querendo Se quiser aliança eu tô correndo Ou pra se dar algum papel Se não sobe, fica te infiel Com mim, meu sentimento, meu Boalabar o Fernandes Peça a sucesso, meu Céus e estilizando, repete o volume Estamos lá dolando nessa cama Só que hoje eu não vou querer dormir E dessa vez no dedo de cabeça Deslinhei o celular E surpresa de vir por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Sim, mas eu de carro sempre fui você De repente eu vi tudo se inverter Lembrei de quanto eu te magoei Deu um nó na garganta A lágrima caiu Vejo você perdoando as minhas mentiras Não vou ser que ter o pior de mim Eu sei que errar é humano Mas me aceitar Depois de tudo é amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que eu sou tão importante? Quero que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Ainda me beijou como antes Você nunca quis ficar distante Vejo você perdoando as minhas mentiras Logo você que teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Mas me aceitar Depois de tudo é amor É amor O que é que você viu em mim? O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Ainda me beijou como antes Pois eu nunca quis ficar distante O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Ainda me beijou como antes Você nunca quis ficar distante O que é o príncipe do que eu sei? Você não acha E tá um pouco tarde Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo sim Eu sou a grande novidade Vai casar Amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas peraí Mas peraí Tá ligado pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o meu ponto final Eu sei direitinho Quando eu tirei você da minha vida Pra tua sorte É que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô causando pra não encontrar Tudo o que você tá falando Tudo o que você tá falando Pra mostrar que isso é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Ah, João É melhor você deslindar Vai que amanhã Eu apareça por lá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Se é repertório louco vai querer Por mim não sente bem Mas peraí Tá ligado pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o meu ponto final Eu sei direitinho Quando eu tirei você da minha vida Pra tua sorte É que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô causando pra não encontrar Tudo o que você anda falando Pra mostrar que isso é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Ah, João É melhor você deslindar Ou vai que amanhã Eu apareça agora Ah, 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 ah Ah, 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 ah fui Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva E como o suco eu vi nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega a chamar pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de ano falou que acabou Eu não sou pra sempre, infelizmente, não rio E apesar de não lhe comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o óleo que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o foda se você segue sendo A maior saudade de todos os tempos É a maior saudade de todos os tempos Bom de mídia Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Até que um belo dia, esse dia chega Chega a chamar pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de amor falou que acabou Eu não sou pra sempre, infelizmente, não rio E apesar de não lhe comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não lhe com o meu sofrimento Apesar de não valer o óleo que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o óleo que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o foda se você segue sendo A maior saudade de todos os tempos É a maior saudade de todos os tempos É a maior saudade de todos os tempos É a maior saudade de todos os tempos Seu príncipe do pisele é repertório Vem no sentimento Vem no sentimento Seu príncipe do pisele é o príncipe do pisele Hoje eu chorei no meu quarto A ver seu retrato Entro na parede É tanta saudade do peito É frequente do peito e vede o amor Quero te falar que eu já me decidi Com você eu vou ser feliz É com você que vou viver nessa paixão Tô completamente louco por você Não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Eu amo Hoje eu chorei no meu cara Talvez eu retrato lindo Na parede É tanto assalado no peito Invade o amor Eu grito seu nome E tu disfarça Mas eu não sei como eu vou fugir Se você não dá onde você se esconde Olha, chego do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente A te procurar, prometo te dar amor eternamente Era o disfarça que eu já me decidi Com você eu vou ser feliz É com você que vou viver nessa paixão Tô completamente louco por você Não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só penso em você Eu só sei amar você Meu amor Hoje eu chorei no meu cara Talvez seu retrato lindo Na parede Vem Vem Seu repertório do do vaqueiro Vem no sentimento Olha nós aí Corações bagulados Sofrendo outra vez Adão pro seu lado agora soube os ex E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Vou abraçar outra vez Passando a borracha do que já passou Remédio pra te expressar então Para os corações divididos Na dor do casal que se ama E amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrido por um tempo perdido A anos É o sentimento Seu repertório do do vaqueiro Com disposição Hazel Bom é nós aí Corações bagulados Sofrendo outra vez Adão pro seu lado agora soube os ex E vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha do que já passou Remédio pra desprezar a cama Para os corações divididos Pra todos casal que se ama E amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo por tempo perdido Remédio pra desprezar a cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrido por tempo perdido O primeiro sentimento O primeiro sentimento O primeiro sentimento Violente O primeiro sentimento 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 E amores mal resolvidos O suficiente pra gostar de mim Parajosa O suficiente pra ir até o fim Se eu tivesse desenhado Te recomendado Teria feito exatamente assim Ela me disse Vai Desseja amor Ela me disse Volta Eu disse Oh Ai que saudade de você Embaixo do meu cobertor Exaudade de você Embaixo do meu cobertor Os estilizados O príncipe do briseu Seu repertório novo Do aquele Céus é estilizado Diferente de tudo Eu não sei te ver Não tem como eu dormir em pé Sabendo que isso vai dar pra jogo Não tem como eu pregar o olho Tô passando histórias Na balada de quinta e domingo Mas é vídeo antigo por gay Eu nem tô saindo Só tô me enganando Fico imaginando Bem no seu sofá Usando aquele short Que eu não fui buscar Eu tava de pó E cheiro da cerveja Deus, onde é que eu tava Com a minha cabeça Quando eu pensei que fosse uma boa terminar Quando eu achei que fosse superar Eu tava de pó E cheiro da cerveja Deus, onde é que eu tava Com a minha cabeça Que ficou com alguém Deixar pra lá Falar do meu lugar Aí no seu sofá Não tem como eu dormir em pé Sabendo que isso é pra um jogo E outro vai cuidar Não tem como eu dormir em pé Sabendo que isso é pra um jogo Não tem como eu pegar o olho Tô passando histórias Na balada de quinta e domingo Mas é vídeo antigo por gay Eu nem tô saindo Só tô me enganando Fico imaginando Alguém no seu sofá Usando aquele short Que eu não fui buscar Eu tava de pó Cheiro da cerveja Deus, onde é que eu tava Com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma boa terminar Quando eu pensei que fosse superar Eu tava de pó E cheiro da cerveja Deus, onde é que eu tava Com a minha cabeça Se ficou com alguém Deixar pra lá Só guardo meu lugar Aí no seu sofá Não tem como eu dormir em pé Sabendo que isso é pra um jogo Não tem como eu pegar o olho Tô passando histórias Na balada de quinta e domingo Mas é vídeo antigo por gay Eu tava de pó Eu tava de pó Cheiro da cerveja Deus, onde é que eu tava Com a minha cabeça Se ficou com alguém Deixar pra lá Só guardo meu lugar Aí no seu sofá Não tem como eu dormir Sabendo que cê tá pra jogo E o outro vai cuidar Menos em te ver Se eu sei estilizar, vai Se desce pra voltar Não a brigar atrás Faria tudo diferente A culpa que cê tem É bem proporcional Tanto que cê mente Dessa vez eu vou sair do olho Não vai ter a caída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara Problema com a beijo de olho fechado Prometo que só tem E ela faz negócio Mas seu corpo e meu Sempre entra em acordo Eu juro nunca mais Olho na sua cara Problema com a beijo de olho fechado Prometo que só come E ela faz negócio Mas seu corpo e meu Sempre entra em acordo Oh, ai, do mundo O preço eu tô pensando Dessa vez eu vou sair do olho Não vai ter a caída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara Problema com a beijo de olho fechado Prometo que só come E ela faz negócio Mas seu corpo e meu Sempre entra em acordo Eu juro nunca mais Olho na sua cara Problema com a beijo de olho fechado Prometo que só come E ela faz negócio O seu corpo e meu Sempre entra em acordo Oh, ai, do mundo Oh, ai, do mundo Só pressa o briseiro É repertoar no Essa meia porque eu te mando Foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígio de você E com lembranças boas da memória Você foi importante Mas na minha vida Não quero te odiar Devido suas novas publicações Ainda não te superei Virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais Pra seguir você Se eu tiver posta foto com outro Eu vou me acabar de beber Sou imaturo demais Pra seguir você Se eu tiver posta foto com outro Se eu tiver posta foto com outro Eu vou me acabar de beber Pra que, pra que Eu vou seguir você E com lembranças boas da memória Você foi importante Eu sou imaturo demais Eu sou imaturo demais Eu sou imaturo demais Pra seguir você Pra seguir você Agora toma uma cachaça Com três Eu sou imaturo demais 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 Aqui tá meu inteira Tudo o tempo Eu sou imaturo 1960 Esse tempo Eu sou imaturo demais Que é o primeiro tempo Eu sou imaturo Bom de mídia Se você pudesse enxergar o jeito que eu olho pra você Você também ia se apaixonar porque é tão linda Ela, você sempre me ajuda em tudo A colada comigo em tudo O seu colo vai ser meu abrigo A gente junto ainda é muito prejuízo E não dá certo com ela, jura Eu paro, não dá certo com ela Paro de tentar Eu paro de tentar Você não dá certo com ela, jura Eu paro, não dá certo com ela Paro de tentar Paro de tentar Se não dá certo com ela, jura Eu paro, não dá certo com ela Paro de tentar Eu paro de tentar Se não dá certo com ela, jura Eu paro, não dá certo com ela Paro de tentar Eu paro de tentar Não quero mais amar Não sei direito Se não dá certo com ela, jura Eu paro, não dá certo com ela, jura Eu paro, não dá certo com ela, jura Eu paro, não dá certo com ela, jura